Quanto é o próximo pra eu coisar? 1600 Tá Vocês são chatinhos, viu? Bem do chatinho vocês são Tem mais Caralho, não para, né? É isso Todas as épocas eu tinha que perder o peixe Ah não, nem é difícil na verdade Aquele ali Caralho Mano, sai daqui, velho Você só... Filha da puta Jesus Cristo, mano Não me bate, caralho Mano, eles são mais chatos do caralho Porra Porra Easy Caralho Caralho Foda Nossa, tudo isso... Ah, tá Tudo isso ele ainda tinha que descer a escada Sério, velho Sério Sério É brincadeira É que nem uma parização Não é... É isso oеф hалась Ailities Durante Alguém Não entendi mesmo. Brasil. Meu Deus do céu. Ah, vai tomar no foda. Se eu não vou matar. Ah, vai tomar no foda. Eita, medusa é foda, hein? Porra. Meia hora pra pegar o... Filho da foda. Tirinha, chegou mais um. Ah, tá. Merda. Ah, não acredito, bateu. O cara bateu na parede, velho. Puta que pariu. Que azar. Não bate na parede de novo, por favor. Obrigado. Merda. Deixa eu cuidar pra puxar ele. Merda. Meu Deus. Vocês gostam de fazer uma pegadinha, né? Será que dá agora? Não dá. Isso falta 100 logs ainda. O que é isso? O que é isso? Filho da puta. Filho da puta. Ai, caralho. Caralho. Mano. Não dá, minha vida. Não tá completo não, viu? Aquilo ali tá me dando gonorreia. Filho da puta. E aí, muito bom. Muito bom, muito bom. Ai, caralho. Ai, caralho. Me engajou com a saliva. Toma essa então, vai. Toma. Então toma. 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 O que é que tem aqui do lado? Toma. Eu já não lembro. Eu não lembro. Ah, não. Eu lembro sim. É aquele... Isso aqui. Exatamente. 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 E aí. Muito bom. Aí. Faltam dois só. Olha aí, velho. Porra. Eu salvei já. Não salvei, né? Salvei. Salvei. Ai, ai. Será que eu peguei agora? Será que foi? Agora foi. Agora foi pra cá. Você tá me zoando. Ah, não. Isso aqui é o Poseidon, velho. Ah, foda-se. Vai, mesmo assim. Foda-se. Não importa. Não interessa. Agora deixa aqui no... Nossa, dois mil. Nossa. Dois mil. Dois mil. Dois mil, óbvio. Ai, ai. Que isso? Que abuso, mano. Duvido. Eu duvido. Ops. Caralho. O homem. O brabo. Caralho. Olha. O microfone. O microfone aparece. Porra. eu não te esqueci eu não te esqueci o que você fez essa noite essa cidade vai ser sua graça eu não te esqueci eu não te esqueci eu não te esqueci o bicho tal o bicho o bicho Mano, imagina, se buga, aí eu fico ali, entre a vida e a morte. Aí eu tenho que matar um, né? Não! Ah, vai pra sacanagem. Não, não é possível. Aí. Bora, vem pra cá. Vem aqui, irmão, chega aí. Chega aí, chega aí, chega aí. Boa, irmão, boa, boa. Você é brabo. Pega essa vida. Eu sei que tem baú ali dentro, viu? Por ali nas casas. Filha da puta! Não! Eu pulei sem querer, velho. Eu sou uma anta. Nossa, que raiva dessa porra, dessa medusa do caralho. Fumou ainda do amigo. Puta. Errei. Não sei, não sei. Por que, velho, não dá o kit. Puta. Não sei, sim. Ô, caralho! Você é doidão, irmão? Você tá no craque? Você é doidão, irmão? Você é doidão, irmão? Você é doidão, irmão? Puta, mas ali o menino vai me machucar. Foda-se. Ah, só falta um. Eu não lembro onde tá o outro, mano. Não aguento ele batendo no amigo, velho. Uou! Uou! Mas deixa eu testar um pouco. Ai, boa. Agora me dá de mana de volta. Foda-se Velho Nossa senhora Aqui não Mas aqui tem Ups Ups Enfim, foda-se eu não sei onde falta o baú Ah tá, tá batendo aqui Caralho Ah tá, tá batendo aqui Por aqui tem baú que eu sei Será que é de óbvio ou é de... Tomar necessário Ô porra Caiu um pedaço de alguma coisa em mim, velho Opa, calma aí que eu vi Ah não Não Ai, velho, fora Toma 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 Não, ou buceta. Ai meu deus, nossa senhora. Tá na hora, né? De morrer. O que tomou ali? Ai! O que tomou de cabelo ali, mano? Putz. Putz. Não tem nada, bosta. Vou me dar uma gorgona, uma gorgona. Putz. Faltou só um, né? Uma gorgona. Vixe. Aí, nice. Putz. Putz, putz, putz. Cheguei! Nossa! Estou todo bugado! Ai, Cristo! Cristinho, hein? Cristinho! Nice! 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 Power! Calma aí, galerinha! Calma aí! Toma, vai os dois já, de juntinho aí, vai! De juntinho! Foi! Pega isso aí, a gente não vai voltar mais aqui, né? Nunca mais! Calma aí, galera! Otário! Ai! Nossa senhora! O que que acontece se eu cair ali? O que que tem ali embaixo? Quero nem saber! E aí! Salva! Caralho! Tô com a senhora! Maralho! Tô com a senhora! Salva. Morreram. Morreram. Não! Nossa, eu já vi que não fechava isso, velho. Que absurdos. Que absurdos. Pode subir, viu, menininho? Eu quebrei isso aí. Eu quebrei isso aí. Quando nós é criança, nós pensamos, caralho, que bicho chato do caralho. Eu cheguei na fase 2 pra você ver. Realmente é muito chato. Vamos lá! Filhada puta. Como que esse cara morreu? Nossa senhora Meu Deus, velho Não, Brasil Ah, mas não é você, é um merda Não, cara Arrombado, seu arrombado É foda quando a vida vem pra coberto Ah lá, olha como Ai Arrombado Esse é o arrombado Acho mais já Ruim Um bosta Caralho, tem outro, calma aí Seu merda Aí, aí Very nice Quora vai ver a minha bola Será que eu dou bem? Eu gosto de um x Fui com a minha arma já? Não Nossa Nossa, de novo Caralho, tô aqui Que bom Caralho Pô, precisava de mana Tudo no roteiro Meu Deus Meu Deus Tudo friamente calculado Aí eu morro Aqui Um abraço Um abraço Agora